Você diz que não é mulata Você diz que não é mulata É filha que cresce um francês A come de serra batata O seu inventor foi tudo bem Você diz que não é da cor E o cabelo nunca pintou Colata, você não morou E a raça lhe valorizou Você diz que não é mulata É filha que cresce um francês A come de serra batata O seu inventor foi tudo bem Você diz que não é da cor E o cabelo nunca pintou Colata, você não morou E a raça lhe valorizou Você diz que não é da cor E o cabelo nunca pintou Colata, você não morou E a raça lhe valorizou Você diz que não é mulata É filha que cresce um francês A come de serra batata O seu inventor foi tudo bem Você diz que não é da cor É filha que cresce um francês A come de serra batata O seu inventor foi tudo bem E o seu inventor foi tudo bem A fluor Batman uche toda mais Vai Petra Catma E a raça lhe valorizou A bureau Grandão A verdade vai ser investido E o seu inventor foi tudo bem Assim se refertaします Obrigado.